A incineração foi realizada pela Polícia Civil com o apoio da Vigilância Sanitária e acompanhada pelo Oficial de Justiça de Realeza. Foi em uma propriedade no interior do município. A polícia queimou aproximadamente 700 quilos das mais variadas espécies de drogas. Temos aproximadamente 650 quilos de maconha, temos aproximadamente 3 quilos de crack, 2 quilos de cocaína, mais de 400 comprimidos chequistas e MDMA também possuímos alguma quantidade. As drogas são resultados de 118 procedimentos realizados pela Polícia Civil. Ainda de acordo com a polícia, este ano houve um aumento no número de apreensões de drogas. Cabe destacar para a população que no ano de 2019 houve um aumento aqui no nosso estado do Paraná de apreensões da segurança pública como um todo em 38% quando comparado ao ano de 2018. Este ano, nos cinco primeiros meses de 2020, a Polícia Civil do estado do Paraná aprendeu também 19% a mais de maconha do que em relação ao mesmo período dos cinco primeiros meses do ano passado.